O doce de hoje é de melão, mas vamos fazer com ele inteiro? Não, somente com a sua casca. Vamos fazer passo a passo este que é um doce muito gostoso, muito saboroso e fácil de ser executado. Então vamos aos procedimentos. Bom, cortei o melão. Aqui está a parte da casca, da qual vamos utilizar toda esta parte aqui. Esta aqui foi o descarte, a única coisa que vai ser descartada vai ser as sementes. E aqui está o melão, que vamos já fazer o consumo dele. Então o que vai ser retirado vai ser esta parte da semente. Este vai para o consumo. Então se perde pouca coisa, somente a semente. E aí sim, nós vamos cortar em pedaços e levar a panela de pressão, o que vai tornar um doce bem rápido de ser executado. Aquela parte da casca que ia ser descartada, nós estamos agora propondo a fazer um doce com esta parte. limpo, cortado em pedaços, vamos levar agora a panela de pressão para transformar este melão em um doce. Aqui estão os ingredientes que vou utilizar. Melão, duas laranjas, aqui eu vou fazer o suco e colocar, em vez de colocar a água, o coco ralado, um pacotinho de 50 gramas. canela, vou colocar somente um e cravo, os cinco cravinhos e estes ingredientes e vai ao fogo. E logo em breve temos o doce da casca do melão. Está todos os ingredientes aí na panela, o cravo, a canela e o açúcar, o açúcar vai a gosto. E agora vou adicionar o suco da laranja. Como também vai liberar um pouco de água nesse cozimento, então é o suficiente, agora vamos levar ao fogo. Após um minuto da panela de pressão do fogo, chegou o momento de desligar. E aqui temos o doce da casca do melão, com um cheiro maravilhoso. Muito bom. E aqui temos o doce pronto para o consumo. E vamos agora fazer o teste do doce da casca do melão. Muito gostoso. É só fazer e em breve já está pronto e fica muito saboroso para comermos. Um abraço a todos.